Música Nesta terça-feira os parlamentares iniciaram as discussões da Ordem do Dia analisando a proposta que determina que as salas de cinema do Estado deverão exibir filmes e desenhos estrangeiros e brasileiros adaptados com legenda em português para atender pessoas com deficiência auditiva. Produtoras responsáveis pela exibição dos filmes deverão informar em todos os meios de divulgação sobre esta ação. A proposta do deputado Dionísio Lins e do ex-deputado Valdeque Carneiro recebeu seis emendas e retorna para análise das comissões. Também foi aprovada em primeira discussão uma proposta apresentada pelo deputado Márcio Canella que altera a lei que obriga escolas e hospitais públicos e privados do Rio de Janeiro a realizarem a notificação compulsória para delegacias e conselhos tutelares sempre que se depararem com casos de violência contra crianças e adolescentes. O parlamentar quer aperfeiçoar essa lei principalmente nos hospitais do Rio. Para isso, ele pede que o modelo da ficha de notificação obedeça o pré-estabelecido pelo Ministério da Saúde. Além disso, essa ficha deve ser preenchida pelo profissional que realiza esse primeiro atendimento e também deve ser dividida em três vias. Uma para ficar no arquivo do hospital e as outras duas para serem encaminhadas para conselhos tutelares e delegacias de polícia. Além disso, os estabelecimentos devem passar a enviar bimestralmente um boletim para a Secretaria Estadual de Saúde informando o número de casos e os tipos de violência que foram diagnosticados nesses primeiros atendimentos. Essa proposta aprovada em primeira discussão vai precisar passar por mais uma votação aqui no plenário. Também foi votado o projeto que autoriza o governo a utilizar equipamentos públicos cobertos com estruturas mínimas habitacionais para a implementação de hospitais de campanha e demais centros médicos. A proposta, que foi idealizada durante a pandemia de Covid-19, foi aprovada em primeira discussão. Antes tarde do que nunca. Refizemos o texto da matéria, tiramos a palavra Covid, até porque não faz mais sentido. Graças a Deus isso já passou. Incluímos no texto pandemia, epidemia, uma série de outros fatores que, se Deus quiser, nunca vai acontecer. Mas que, porventura, venha acontecer, a matéria já está tratada. Nós não queremos mais é que apareça, do nada, alguém no Executivo que tenha uma ideia mirabolante para tratar da população nesse período tão difícil. E que ele faça o feijão com arroz, que ele faça, que ele equipe aquilo que está precisando, aquilo que já está construído e não fazer como o ex-governador Wilson Itzel fez. E o deputado Giovanni Ratinho apresentou proposta para que sejam instalados berçários e creches dentro das unidades do Degaze e da Polícia Penal para atender os filhos com idade até seis anos dos agentes sócio-educativos e policiais penais do Estado do Rio. O texto recebeu 11 emendas e retorna às comissões. Ao meu modo de ver, 90% desses profissionais sócio-educativos Degaze e também os policiais penais já trabalham vulneráveis e praticamente 90% trabalham internamente e carecem de ter mais segurança para os seus filhos por conta dessa vulnerabilidade. O texto recebeu 11 emendas e retorna às comissões. E aí